Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo Eu sou o Daniel, é o criador desse canal E no vídeo de hoje Vamos adubar aquele cacto palma É o primeiro cacto aqui do canal Se eu achar esse vídeo Vou deixar pelo menos um pouquinho aqui Do vídeo mostrando pra vocês Primeiro cacto do canal Ele veio bem pequenininho assim E hoje ele está essa belezura Mas porém, está na hora de fazer Aquela adubação nele Vamos fazer junto Mas antes, chama a vinheta Então meus amigos Esse é o primeiro cacto aqui do canal Faz muito tempo mesmo Aqui está o caí da noite Está um tempinho bacana demais Tem umas flores de maio aqui Aqui está um espetáculo E no vídeo de hoje Vamos fazer uma adubação bacana Nessa belezura Está bem grande mesmo Olha a altura dele ali Desde que a gente fez o replante desse cacto Nesse vaso aqui A gente não mexeu nele ainda Vamos puxar ela aqui Vamos puxar ela aqui Para a gente fazer uma adubação Aqui tem farinha de osso E um adubo próprio para cacto Então A gente vai afastar essas pedrinhas aqui Que foram colocadas É bastante pedra Que eu gosto de colocar pedra Para Para deixar as plantinhas mais Mais bacanas Então vamos Tirar o excesso dessas pedras aqui E aqui a gente vem com o adubo Vamos colocar as pedras de volta Você está me perguntando Quantos anos tem essa belezura Que está aqui em casa Ah ele vê esse primeiro pedacinho aqui Até tem um pequenininho aqui Tem mais de dois anos Um pouco mais de dois anos Que a gente tem um canal Aqui no Youtube E é o tempo que ele está aqui em casa Esse pequeno cacto palma Que já está ficando um gigante O bom de você colocar as pedras Porque cacto ele Ele vem mesmo da região seca De bastante pedra Então É de grande importância A gente colocar As pedrinhas Junto com a terra Esse pequeno filhotinho aqui Ele está se Se dando bem aqui Vamos ver até onde ele vai Gente, na minha rua aqui Tem cachorro até umas horas Vocês estão vendo Eu gosto de cachorro Só não tem espaço Para criar Mas eu gosto Cachorro, música Só o que tem O único tempinho Que sobrou Para a gente fazer um vídeo Foi agora No finalzinho do dia A gente está usando aqui Uma lanterna Para clarear um pouco A imagem não vai estar 100% É aquela correria Para a gente fazer vídeo Editar Mas é assim mesmo Tem até uma música de fundo Ali Eu não sei se vai Dar direitos Mas eu acredito que não Então vamos deixar ele na posição Que estava Opa Esse cachorro logo Ele vai estar bem grande Então Está bacana demais Ele já está com Vou puxar a câmera aqui Para cima Já está com quase Um metro de altura Logo o óleo Ele vai ficar bem grande Então é isso aí Meus amigos Se você gostou Deixa aquele joinha Para a gente Se é novo por aqui Se inscreve no canal Ative o sininho Das notificações Abraço a todos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo